Olá, meu nome é Kelly, sou mecânica de um split formada pelo Senai, sou mãe, né, então o dia das mulheres está chegando aí, sou mãe de gêmeas, tenho 20 anos, a Catherine e a Stephanie sou mãe de Jair e tem 15 anos, o Jair é filho do coração. A grande dificuldade de estar na refrigeração hoje em dia é estar em obra e não ter um banheiro para a gente poder usar, porque geralmente a obra é mais para homem, né, então mulher é muito difícil e fora também que os clientes ao ver você que é mulher não te dá tanta importância e aí quando eu vou com os meninos eles vão para o lado dos meninos perguntar e os meninos falam, não, você tem que falar com ela, aí entra aquela questão, ser mulher, gorda e negra, né, mas estamos aí e gosto muito do que eu faço, eu amo do que eu faço, aqui são algumas fotos que a gente postou, é formação da Danfos, né, aqui tem o meu parceiro que é o Cristiano, meu esposo, né, ele também é mecânico, em formato de refrigeração também e eletropec, e a gente faz infra, faz toda essa parte que o instalador vai só para instalar, a gente não, a gente faz a infra, faz elétrica, né, e faz a instalação também, então assim, amo o que eu faço, e a grande dificuldade da mulher é não ter um banheiro, ser mulher porque ninguém fala assim, ah, ela é mulher, ela não vai conseguir fazer e está totalmente enganada porque o nosso serviço por ser mulher é perfeito, então é isso, tá, Beligia das Mulheres para todas as mecânicas, técnicas de refrigeração, para qualquer outro tipo de setor profissional, Feliz Dia das Mulheres!